Olá a todos, cá estamos novamente para mais um vídeo e o vídeo de hoje será para mostrar várias flores que estão dando no meu jardim e também fui de novo escolhida pelo canal Celebrando o Verde, que é da Nádia, uma pessoa muito querida, que me convidou novamente para fazer o desafio da planta de sonho, é claro que a gente tem sempre sonhos para realizar e então é um canal grande, que é muito bom e tal como ela, um dos sonhos que eu tinha era ter o espaço que eu tenho atualmente, meu jardim, meu terreno com muitas árvores de fruto um cantinho assim bem especial para mim e então, mais plantas de sonho que eu tenho adquiri esta semana uma delas, que eu vou-vos mostrar e então era para partilhar mais um bocadinho das minhas seculentas neste novo vídeo. E então vou começar por esta que me flureu esta semana, que é um Sempre Vivo, que tem o seu nome específico, que depois eu vou procurar e vou tentar deixar escrito. Dá assim umas florzinhas bem delicadas, são grandinhas e então já começou a abrir algumas e como podem ver a roseta ficará destruída, mas é assim, estas plantas fazem parte e então vamos lá, mas para mostrar mais coisas, tenho aqui este meu, minha Black Prince, que também está muito bonita, está a começar de dar as suas hastes florais, isto eram várias rosetas que depois de florirem foram ficando destruídas, mas como podem ver, olhem só a natureza, como é perfeita, está cheinho de mudas, até tudo bebês novos, estas rosetas também cresceram novamente e depois aqui na parte de trás, olhem só, tanto bebê, coisa mais linda. E então, eu vou vos então mostrar uma planta que eu adquiri esta semana, que fazia parte de um dos meus sonhos a realizar, eu encontrei e fiquei muito feliz e acabei por comprar, que é esta eufórbia, digam só se ela não é um encanto, olhem só as cores, tem umas cores rosa, parece uma verdadeira obra de arte, parece uma planta artificial, mas não é vim assim neste vasinho, achei-a muito em conta, paguei 6 euros por ela, com direito a base de louça, bem grandinho acho que foi uma boa compra, porque era uma planta que eu desejava bastante e eu encontrei-a e então comprei, posso dizer que é mais um dos meus sonhos realizados que ainda vai aparecer sempre plantas para eu continuar a realizar meus sonhos, mas como vocês sabem é mesmo assim, a gente tem que realizar os sonhos, nem que seja aos bocadinhos, com o tempo, não precisa ser tudo uma vez, porque eu tenho muitas plantas, é verdade, mas fui aos bocadinhos que eu fui comprando e então esta é uma delas, acho-a um encanto, sem dúvida, maravilhosa, e ela está, isto é uma planta e isto é outra, só que isto é um enxerto que eles fazem, metem uma dentro da outra e eu penso que isto é um género de uma opuntia, mas não tenho a certeza, não tenho a certeza, mas dá-me a impressão que é e então tenho aqui uma outra coisa que se pode dizer que é um sonho de planta, vejam só, esta maravilha isto foi uma prenda, um presente da minha irmã, da Suíça, que veio aqui passar umas férias de verão e então ela trouxe-me esta beleza, abriu aqui a minha casa, olhem só que maravilha quanta delicadeza são flores encantadoras quem é que não gostaria de ter uma coisa assim tão linda olhem só vou ver se consigo focar as flores vamos cá ver o telemóvel não está a ajudar mas não importa, vocês por aqui já conseguem ver são cinco mudas três grandes e duas pequenas e depois ainda tem aqui um outro menino, um outro gatinho muito bonito que ela comprou isto de vaso assim cheinho com todas estas plantas aqui incluídas olhem só quem me quiser deixar feliz já ofereci-me cates e suculentas e ela como já sabe prontos presenteou-me com esta maravilha que eu não estou a conseguir focar e pronto e então vamos lá continuar a ver mais flores olha, até aqui os meus amores perfeitos abriram aqui no meio deste base de suculentas que tem aqui esta que também era uma planta de sonho se formos a ver porque eu gostava muito de a ter e então agora já tenho que é uma maravilha também esta menina e eu vou-vos mostrar aqui uma que floreu aqui na minha casa que é igual à que a minha irmã me ofereceu só que ainda não abriu todas as florzinhas coincidência ou não ela também está na mesma altura da flor não é uma riqueza muito linda está bastante grande cordinha também exatamente como as da minha irmã e tenho aqui esta menina varia gata que também é muito linda acho-a bem gira e tenho aqui mais uma sempre vivam também para florir que é igual à que eu vos mostrei primeiro e pronto vamos lá então vamos lá então agora ver estes sempre vivam que é uma outra espécie que está aqui bem bonita nesta floreira e então era para partilhar com vocês como eles estão tão lindos são umas rosetas que tem umas pintinhas à volta em vermelho e então agora esta minha orelha de elefante ela deu aqui a haste floral em que depois deu origem à planta que morreu está aqui o tronco mas ela deixou todas estas mudinhas como podem ver mas ela deu uma haste floral bem bonita mas é assim faz parte da natureza desta planta também depois de florir a planta morre mas deixa sempre tenho aqui uma folhinha amarela que depois tenho que tirar deixa sempre muitas mudinhas aqui este meu vaso de sempre vivam de uma outra espécie está aqui com um tomateiro que já tem os tomatinhos grandes que eu fui deixando aqui por causa de que nasceu aqui o tomateiro e o deixei aqui e olha já tem tomatinhos para apanhar daqui a mais e então vou terminar mostrando mais uma planta de sonho que eu não tinha e comprei esta semana que são estes catinhos de cor são catinhos coloridos que eu encontrei hoje a um preço muito bom comprei dois vasinhos dois euros e trinta e cinco porque eu costumava encontrar destes catinhos coloridos mas nunca tinha comprado porque eles eram um bocadinho caros e hoje apareceu-me este preço tão bom e eu comprei logo dois como podem ver tem muitos bebés em toda a volta isto é um catinho que está montado numa pitaia isto também é um enxerto que é comprado assim já havia técnica a fazer e são muito bonitos são os meus primeiros dois catinhos floridos e pronto também era uma planta que eu sonhava em ter atualmente tenho dois meti os dois juntos neste vasinho por enquanto e pronto por hoje é tudo vou me despedir espero que tenham gostado se gostaram deixem o seu like se inscrevam estejam à vontade e sejam todos bem-vindos os que estão a chegar e então beijinhos e até para a semana tchau tchau